Fala comigo, criatura divina. Tem musiquinha, parece que tem? Tem musiquinha aí? Tem, lógico que sim. Sabe por quê? Quinta-feira é dia de falar sobre saúde aqui na tela do Taí para Todos. E por isso, Lívia Saviolo já está com suas convidadas, porque vai começar agora Momento Moderna na tela da Band. Produção, roda a vinheta! Boa tarde! Está começando mais um quadro Momento Moderna. E o tema de hoje é sobre envelhecer com saúde. Com o avanço da medicina e das novas tecnologias, a expectativa da população vem aumentando nas últimas décadas. E segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a expectativa de vida do homem é de 73 anos e da mulher de 80 anos. Então, diante disso, precisamos entender o que fazer para envelhecer com saúde e como iniciar um planejamento de vida saudável para a nossa terceira idade. E para conversar com a gente sobre os cuidados do processo de envelhecimento estão comigo Gabriela Meirelles, que é geriatra, e Liege Brito, que é nutróloga. Sejam muito bem-vindas! Muito obrigada! Obrigada! Gabriela, como que a gente faz para se preparar para o envelhecimento? Então, se preparar para o envelhecimento é o investimento que deve acontecer na juventude, né? Eu acredito que a gente tem que investir qualidade de vida, alimentação saudável, atividade física, bons hábitos, as visitas médicas regulares, nutricionais, enfim, para a gente ter o envelhecimento saudável. A gente só vai conseguir envelhecer bem se a gente viver bem, né? É verdade. E como que a sua especialidade começou em relação a essa parte da melhora da qualidade de vida das pacientes? A nutrologia, Lívia, ela é uma especialidade médica relativamente nova. Ela é da década de 70, então, dentre as outras especialidades, ela é bem recente. A nutrologia é uma especialidade que visa trazer longevidade ao organismo humano, ao corpo humano, fazendo com que ele tenha o seu maior equilíbrio dentro de saúde e não a doença. E com isso, atinge aí o maior número de vida com saúde. Sim. E o que pode gerar um envelhecimento mais precoce, Gabriela? Então, tudo que possa gerar aumento de estresse oxidativo, doenças mal controladas, má alimentação, excesso de carboidrato, de gorduras, falta de atividade física, tudo que possa gerar aumento realmente desse estresse oxidativo vai fazer o envelhecimento das células mais cedo e, consequentemente, a velhice não vai ser tão saudável. A falta de controle, o uso inadequado de remédios, suplementação de forma inadequada, são somatórios de coisas que vão fazer a gente envelhecer de forma inapropriada. Sim. E como que a alimentação vai ajudar as pacientes? Como que a gente consegue explicar essa importância para as pessoas? Sim. A gente tem que, temos que nos lembrar que essa vida contemporânea, ela é cercada de alimentos super processados, ultra processados, muito industrializado. Nós deixamos de comer comida natural. Aliás, a gente diz hoje que comer comida natural é o novo luxo, porque a gente deixou de ter contato a esses alimentos. A comida industrializada, ela é uma comida que o corpo humano não reconhece como saudável e, assim, a gente vai acumulando resíduos ao longo da vida por comer industrializados. E isso, consequentemente, gera um envelhecimento celular. Então, a alimentação saudável nos nutrir de forma adequada é como adubar um bom solo. Você coloca bons adubos para que ele floresça e ele dê bons frutos. E essa é a importância da gente estar nos nutrindo bem com comida natural e nos hidratando, porque também adubo sem água, a terra não fica completamente fértil. Fazendo uma analogia ao solo. É verdade. Muito boa essa analogia. Sim. E existem alguns exames, assim, Gabriela, que a gente fala, ah, vamos pedir sequência aqui para esse paciente, para prevenir alguma coisa ou buscar um envelhecimento mais saudável? Como é que é isso? Não tem um protocolo fechado de exames, né? A gente faz avaliação do paciente, colhe a história, vê a questão de hereditariedade, de comportamento e, a partir disso, a gente seleciona, né? Mas sempre tem que ser avaliada a saúde cardiovascular, a saúde óssea, né? Com o envelhecimento a gente sabe da importância de se fazer uma densitometria, fazer alguns exames laboratoriais, tireoide, parte lipídica, glicêmica. Então, assim, não tem um protocolo fechado, mas esses são os exames básicos que a gente tem que pedir, né? É o mínimo. Sim, sim. E até quando, Ligê, é possível a gente tratar de forma preventiva? Existe um limite? Pois é. Enquanto se estiver vivo, essa é a resposta. Então, se você, desde jovem, quer dizer, desde a gestação, a gente já tem como trabalhar isso, e até 80, 90 anos, nunca é tarde. Essa é uma mensagem muito importante pra gente deixar aqui no programa, tanto eu quanto minha colega, que basta você estar vivo pra poder recomeçar. Todos os dias é um recomeço, né? É verdade. É uma oportunidade. E uma coisa, assim, que eu estudei muito, fiz até um tempo atrás, uma live sobre isso, sobre os primeiros 1.100 dias na vida de uma pessoa. Sim. Que, desde quando a gente, antes de gestar, né? 90 dias antes, é importante, sim, você estar bem, esse óvulo vai estar com uma qualidade. E depois que o bebê nasce, durante toda a gestação e depois que o bebê nasce também, essa alimentação saudável, como que isso impacta lá na vida, na frente desse indivíduo, né? Sim. Então, a gente vê que o senso de responsabilidade, ele é grande. Sim. A gente precisa falar sobre isso, né? O papo tá bom, mas eu preciso chamar o intervalo rapidinho. Então, a gente já volta pra falar sobre envelhecimento saudável. Estamos de volta. E o tema de hoje é sobre envelhecer com saúde. E pra esclarecer dúvidas e explicar tudo sobre esse processo, está comigo, Gabriela Meirelles, que é geriatra, e a nutróloga Ligie Brito. Sejam bem-vindas de volta. E a gente sabe que nem só de se alimentar bem, em prática, de atividade física, é importante pra qualidade de vida de um indivíduo. Dormir é fundamental, né, Gabriela? Fundamental. Quando a gente dorme, é a hora que o cérebro repousa, é a hora que vem a produção hormonal, são várias coisas ali regulatórias, né? Da nossa saúde. A gente sabe que com o envelhecimento, o tempo de sono diminui, os despertares são mais frequentes. Então, é muito importante estar avaliando a qualidade do sono pra gente envelhecer com saúde. E a atividade física também é importante. Existe alguma coisa que é mais adequada? A atividade física, ela está intrínseca ao nosso corpo físico, né? Nós temos que nos manter em movimento. Enquanto você é jovem, adulto, jovem, quaisquer tipos de movimentos, esportes, caminhada, bicicleta, natação, são muito adequados. A partir de uma certa idade, principalmente após os 50 anos, a musculação se mostra mais efetiva. Principalmente na redução da massa muscular, que é uma questão inerente do envelhecimento. Sim. Uma doença muito frequente no consultório de ginecologia é a síndrome de ovário policístico. E os estudos mostram cada vez mais o impacto cardiovascular dessa mulher que não se cuida antes, ignora o fato de ela ter a síndrome de ovário policístico. Tanto na questão de reprodução mesmo, que pode ter uma dificuldade pra engravidar, quanto a saúde cardiovascular, como eu falei. E nessas pacientes, né, a gente vê que não adianta só uma caminhada, né, nas pacientes com síndrome de ovário policístico. Existe sim uma recomendação pra fazer um exercício mais intenso, porque senão pode não ser válido. Você pega muitas pacientes com SOP? Sim, porque a mulher com síndrome dos ovários policísticos, ela tem uma doença metabólica de difícil controle. Essa mulher, ela possui elevados índices de um hormônio chamado insulina. E a insulina, ela é sensibilizada com o exercício de musculação. O músculo, ele responde muito bem ao ser estimulado. Com isso, a insulina reduz, fazendo um tratamento adjuvante à síndrome dos ovários policísticos. E a nutrologia, Lívia, ela se soma ao tratamento ginecológico, fazendo com que isso fique mais fácil o controle da doença. É verdade. E o impacto disso lá no futuro, na vida dessa mulher. Quando a Gabriela, por exemplo, for atendê-la, é muito importante. Assim, a musculação eu vejo como a melhor atividade de ser realizada. Óbvio que tem que ser com orientação, né? Porque uma musculação mal feita pode causar lesões, enfim. Mas a gente vê que o exercício com resistência é o que vai dar melhor resposta ao longo do prazo. Tem gente que não aceita, não consegue fazer. Eu falo que o exercício bom é aquele que a gente consegue fazer, que dá prazer. Mas em termos de resposta, a musculação, de fato, é a que dá mais resposta na sarcopenia, na síndrome do ovário policístico e outras doenças. E outras doenças. Quando a pessoa fala assim, avô ou geriatra? Uma dúvida comum. Tem idade mínima, Gabriela, pra falar avô ou geriatra? Como que funciona isso, essa procura? De praxe, as pessoas procuram o geriatra depois dos 60 anos, tá? Mas não é uma regra. Tem gente que vai mais cedo. Eu tenho pacientes com 30, com 40 anos, já pensando no envelhecimento mesmo. Dependendo da história familiar, já quer... Ai, meu avô tem Alzheimer, eu quero fazer uma prevenção. O que eu já posso fazer pra envelhecer com mais saúde? Mas de praxe, as pessoas procuram geriatra depois dos 60 anos. Mas não é regra. E tem algum exame, alguma coisa que dá pra fazer antes? Por exemplo, uma história de Alzheimer? Então, assim, são hábitos de vida. Não tem um exame pra você fazer e vai ter, não vai ter. Mas a gente já vai avaliando o paciente como um todo, né? Uma visão mais holística da pessoa. Já pensando nessa prevenção, pensando no histórico e o que essa pessoa pode desenvolver ou não, né? Sim. E tem uma dieta ideal? Hoje a gente não fala, assim, em dietas específicas, né? A gente fala sobre bons hábitos alimentares e uma boa nutrição. O que a gente tem, assim, que ter o cuidado dentro do consultório e informação geral mesmo, é que cada um comer é um ato comportamental. E que a gente comece a desenvolvê-lo desde lá do nosso nascimento. Quando a gente começa a trabalhar a dieta e o paciente já é adulto, a gente não pode entrar com dietas restritivas ou esse terrorismo nutricional como nós temos visto. Corta-se leite, corta-se glúten, não é bem por aí. Nós precisamos fazer uma boa avaliação daquela pessoa e ter uma boa escuta, saber como ela se alimenta e dentro disso a gente fazer um refinamento. E nisso trazer uma alimentação, uma dieta mais adequada pra aquela pessoa. Então, nutrição é uma... é a medicina que a gente chama de precisão. É você trabalhar cada um na sua individualidade, na sua história. Quem é aquela pessoa que eu estou tratando? É verdade. E às vezes alguns medicamentos podem ser necessários serem utilizados e tá tudo bem, né? Sim, sim. Hoje a gente tem a obesidade, Lívia, como uma doença, né? É uma doença de caráter público e que tem tratamento, né? Tratamentos farmacológicos e estamos aí com a ciência evoluindo, trazendo muitas novidades, muita tecnologia ao alcance de muitos e não termos preconceito com tratamento pra obesidade. A obesidade, ela é tratada como uma doença como hipertensão, depressão, SOP. Ela é uma doença como outra qualquer e merece ser tratada com respeito. É uma doença crônica. Isso. Séria que merece ser tratada com muito carinho por nós. Sim, né? E assim, você acha que os pacientes estão perdendo mais massa muscular com o tempo, Gabriela? Você tem alguma percepção disso? É, como a Ligia falou, né? A questão da perda da massa muscular é inerente ao envelhecimento, né? Só que as pessoas estão mais sedentárias, estão com uma alimentação de pior qualidade, né? A gente vê no idoso muita troca de proteína por carboidrato e isso dá uma acelerada nesse processo que já é natural, né? E aí realmente há um prejuízo de função, né? Aumenta risco de queda, aumenta diminuir força no andar. Então, assim, é uma coisa que tem que ser avaliada, observada pela própria família, pelo próprio paciente, porque essa troca vai causar danos a longo prazo. É verdade. E a gente precisa informar mais as pessoas, né? Gente, o papo tá muito bom, mas a gente vai precisar dar uma pausa rapidinho e a gente já volta. Criatura Divina, você já conhece a linha Cronovit Azercênio? Agora eu tenho uma dica especial pra você, que tem mais de 50 anos. Você já conhece o Cronovit Sênior? Ele é um suplemento vitamínico mineral em cápsulas. É isso mesmo, desenvolvido para ajudar a suprir as necessidades diárias da sua nutrição e de pessoas acima de 50 anos. O Cronovit Sênior ajuda a melhorar a disposição do dia a dia, fortalece o sistema imunológico e ainda contribui para quê? Para uma melhor absorção do cálcio no seu organismo. Bom demais, né? E o melhor, você encontra o Cronovit Sênior na Drogaria Moderna, mais próxima de você, ou pelo Televendas, ou pelo site drogariamoderna.com.br. Converse com o seu médico antes de incluí-lo na sua rotina. Tá bom pra você? Lívia Saviolo, é com você, criatura. O recado do Thay foi dado pra vocês e voltamos. E agora a gente sabe que criar hobbies e realizar atividades sociais de maneira a cuidar da nossa saúde mental é muito importante no processo de envelhecimento, né, Gabriela? Muito importante. A gente viu com a pandemia, né, como que os idosos sofreram com a questão do isolamento social, pouco contato, deixaram de fazer as atividades. E como que a gente viu aumentar o índice de depressão, de ansiedade, pela diminuição dessas atividades. Então, assim, cuidar da saúde mental é cuidar da socialização, dos hobbies, como você falou. Deixar esse idoso produtivo, né, não deixá-lo se sentindo incapaz, inutilizado ali naquela relação familiar. Muitas vezes isso acontece na dinâmica da família. Ai, papai não pode fazer isso, mamãe não pode fazer aquilo. E aí vai deixando o idoso isolado, ele se embota, se frustra, não posso desenvolver atividades, habilidades que eu tinha. Quando não é bem assim, né, o idoso é capaz de fazer tudo, de repente com algumas limitações, mas pode fazer tudo. Então, estimular atividade física, estimular hobby, jardinagem, pintura, dança, coral, isso é muito importante. O idoso precisa estar junto dos seus, né, se sentir produtivo. Isso é muito importante. Sim. E é muito atual, igual a gente estava falando, né, ele é a sua especialidade. E a gente vê o uso indiscriminado de reposição hormonal. O que que você tem a dizer pra gente sobre isso, assim? É uma terapia que tem que ser indicada, né? O que que você... Com o passar do tempo, junto ao envelhecimento, a gente tem uma queda de todas as funções celulares, né? Nosso corpo, ele vai ter a nossa idade cronológica, do nosso RG. E a queda hormonal, ela vai acontecer principalmente após os 40 anos, se acentuando a partir dos 50. A terapia de reposição hormonal, ela teve muita evolução dentro da ciência, principalmente após os anos 2000. A gente tem aí os laboratórios de biotecnologia fazendo hormônios exatamente iguais aos nossos hormônios. A gente já não tem mais, como era antigamente, aqueles hormônios muito parecidos com pílulas anticoncepcionais, que hoje a gente não os utiliza mais. Mas, de fato, a prescrição, a indicação, ela é individual. Está, sim, sendo feita de forma indiscriminada. Então, a gente precisa muito avaliar quem é essa pessoa. Ela tem necessidade dessa reposição? Ela tem indicações? Ela possui contraindicações? Qual é o perfil dessa paciente? E ali a gente vai encaixar muito de acordo com a ação do médico, né? Cada médico tem um formato de trabalhar a reposição hormonal. Esta é uma área que eu te digo que eu gosto demais de fazer no meu consultório, porque a longevidade caminha junto, ainda mais atualmente, porque a gente quer envelhecer, chegar aos 70 e 80 anos com muita qualidade, muito vício, muito frescor de vida. E os hormônios, eles nos conferem isso. Não só os sexuais, como testosterona, progesterona, estradiol, mas também os hormônios tiroidianos, o cortisol, o hormônio do crescimento. São hormônios que precisam ser muito bem avaliados e organizados de forma individual. Sim, porque às vezes alguns pacientes ficam ansiosos. Sim. Eu acho que essa prática nós pegamos. Porque alguém fez isso, deu certo e eu quero a mesma coisa. Não é assim que funciona. É individualizado, né? Individualizar cada caso, porque é importante também pra saúde cardiovascular, cerebral, óssea. A gente tem indicações formais. Dentro da parte do idoso, quando ele começa a ter a sarcopenia, que é a diminuição não só da massa muscular, como da força muscular, a gente tem indicações de usar até mesmo hormônios anabólicos. Que existe um preconceito com esses hormônios chamados anabolizantes, mas que eles são medicamentos. E que quando bem orientados, a gente faz um idoso que anda de muletas ou que precisa de muito apoio a ter autonomia, a ter mais força. E com isso a gente vai ter vários desdobramentos de saúde mental, porque ele vai se sentir novamente capaz, capaz de andar, de brincar com o neto, de ir ao supermercado, de pagar uma conta. Ele volta a ter autonomia. Então cabe ao médico ter um olhar sensato, maduro, em relação ao fármaco e ao paciente, pra ter uma prescrição correta. Dentro dessa ansiedade que você diz, eu concordo com você, porque se mistura muito a estética, a vaidade com a saúde. E nesse momento é uma linha muito tênue, da gente errar uma prescrição, e ao invés de ajudar o paciente, a gente vai adoecê-lo. Então a gente precisa ter muita consciência nessa receita. É, eu acho que a questão da reposição hormonal é a questão da individualização mesmo, e não da banalização. A gente vê que às vezes fica parecendo que todo mundo pode usar, que todo mundo vai ter efeito benéfico, que todo mundo vai usar o mesmo hormônio, igual você comentou, é porque a vizinha usou e eu posso usar. Então assim, essas coisas têm o seu benefício, eu acho que tem que ser reavaliado, porque houve uma banalização e aí a gente acaba perdendo credibilidade, vamos dizer assim, de um tratamento que é super eficaz e super válido. E essa transparência da relação médico-paciente, de explicar até mesmo esses detalhes, e que não é simplesmente para fazer um tratamento e abandonar. Isso. Porque esse segmento é fundamental. Fundamental. Tanto no seu consultório de nutrologia, quanto no seu, né Gabriela? Porque a gente estava até falando, existem algumas escalas, algumas formas que a gente tem de avaliar numa consulta, para entender se a pessoa tem algum grau de demência, se tem algum grau de alzamento, não tem várias escalas? Tem escalas para avaliar a questão de depressão, de demência, Alzheimer, tem várias escalas. A gente tem vários recursos para a gente escalonar esse paciente, avaliar, ver qual tipo de tratamento, porque a gente pensa em demência, na verdade quando se fala em demência, pensa-se só no Alzheimer. E existem várias causas de demência, né? As causas nutricionais são muito comuns. A gente vê aí alteração de hormônio tireoideano, deficiência de vitamina B12, de ácido fólico, sendo causadores de quadros demenciais e todo mundo joga ali no mesmo cesto do Alzheimer. Então essas escalas, esses recursos são importantes da gente usar e direcionar o tratamento, a avaliação. Por isso que o paciente tem que ser individualizado. Não adianta botar todo mundo no mesmo padrão, cada um tem uma história de vida, cada um tem uma genética, cada um tem um hábito. Então o paciente tem que ser avaliado individualmente. E essa continuidade do tratamento, porque hoje você pode ter feito uma análise e está de um jeito. E daqui a um ano esse paciente pode estar diferente. Isso, isso. E é importante esse segmento por isso. O segmento é fundamental, porque às vezes é ok, o paciente pode ter uma deficiência lá de B12, mas será que não tem um outro quadro de demência associado? Então tá, fui lá, repus o B12, vou reavaliar esse paciente. E a gente continua na continuidade do tratamento e ajustando de acordo com as respostas do tratamento, com o que a família demanda. A família é uma parceira muito grande para a gente nos pacientes com quadro demencial. Porque eles que estão ali no dia a dia, eles que veem o que acontece. Então assim, tem que ter a continuidade do tratamento. Uma consulta única não é o suficiente. E qual o papel da família em relação a ajudar esse idoso a ter mais independência? Então, a família é fundamental. Então, tanto para vigiar, observar, ver como é que o idoso está se comportando, mudanças de comportamento, mudanças de atitudes, hábitos, tomava banho, agora não toma mais. Isso é importante eles observarem, porque eles trazem essas informações para a gente, que muitas vezes o paciente mesmo não observa. E, como parceiro, ajudando e estimulando esse idoso. Não isolando esse idoso. O idoso tem que se sentir produtivo. Ele tem que ajudar ali no dia a dia da família. Se ele era uma cozinheira de mão cheia, de repente não vai fazer aquela panela para a família toda, mas vamos botar ela aqui para descascar uma cenoura, vamos integrar nas atividades do dia a dia. Muitas vezes eles isolam. Então, a família tem a importância de agregar esse idoso no dia a dia e de observar essas mudanças de comportamento, levar no médico, né? Porque às vezes é uma coisa sutil. Nossa, meu pai era assim, agora já não é mais. Será que foi só hoje? Tem que ter esse feeling. Tem que ter esse feeling. É verdade. O papo está muito bom, né? Eu adorei. Estou adorando o nosso bate-papo aqui. E envelhecer é conquistar o caminho da experiência e da sabedoria. É aceitar o processo da vida e se permitir viver sem medo. Envelhecer é ter a certeza de que cada dia é mais uma nova oportunidade. Por isso, faço o melhor por você. Cuide da sua alimentação, do seu corpo, da sua mente. Procure seu médico e esteja em dia com a sua saúde. E o programa está chegando ao final. Quero agradecer vocês. E, Thay, cadê você para poder finalizar o programa comigo, Thay? Amor, eu estava nos bastidores prestando atenção neste fervo aqui que eu gostei por demais. Gostou? Então, você já sabe, cuide da sua saúde, criatura divina. A sua idade já está um pouquinho avançada. É melhor cuidar do seu corpo e da sua mente. As belas profissionais acabaram de falar isso tudo para vocês aqui. E já sabe, toda quinta-feira às 13 horas é dia de momento moderno. E amanhã, sexta-feira, eu estarei de volta aqui na Terra da Band. Beijo no corpo, que a alma agradece. E a sua saúde também. Vamos!